Preocupado o Wolverine, você vê que ele monta uma barreira ali, tem mais um jogador atrás, a bomba pro gol, teve desvio, a bola tocou no Betinho. Praia tenta trabalhar, linda finta do Betinho, meteu a bola na frente, recebeu, limpou, rolou, pintou em cima do goleiro Matheus, o chute do Guinho. Praia nesse comecinho sofrendo uma pressão, o São José marca na linha 1, aí traz o Jean Wolverine pra auxiliar no ataque. Tapa ali, pisou na bola o Claudinho, perdeu, contra o Tago, tá aberto, a batida, tirou o Wolverine de cabeça, olha o Wolverine aí. Rouba a bola ali do Claudinho, o Vandinho não pegou. Vai bater esse canteio. Inverteu a bola, chegou aqui, arriscou uma tijolada pro gol, Gustavo. Tá chovendo bastante lá, né? É, inclusive ontem teve um jogo que foi adiado do... Olha o chute! Matheus, um pombo sem asa. Que defesaça! Continua 0x0 a bola esticada. Chegou pro Xuxa, abriu. Vem o São José, o chute pro gol, pega bem o Wolverine! Era o Felipinho de novo. Bola na paralela pra ele do Vandinho. Bateria tá voando, hein? Bola na esquerda, o chute pro gol de novo! Pegou o Matheus! Era o Guinho, contra-ataque! Se inverter, pinta o chute pro gol, travado na hora H! Boa defesa do Matheus, que deu rebote. A segunda bola pega a equipe do São José na transição. Aí o Felipinho tinha que ter tocado um pouquinho antes, né? A equipe do São José... Ó! Vai chegando o Praia! Gol! Do Praia Clube! A jogada foi rápida demais, hein? Vai de um lado, vai pro outro, a hora que a bola sobra... Esperou a saída do goleiro e meteu no ângulo, sem chances... Aí o Praia não conseguiu aquele último passe. Monção gira, sai jogando com o Matheus. Ih! Olha o erro na cara do gol! Gol! Do Praia Claudinho, número 27! Aumenta a vantagem o Praia, restando 11h42. 2x0, Paulinho japonês. Fez a finta, levou pro meio o Felipinho. Ih! Roubada de bola! O gol tá aberto! O Felipinho fez a falta, deu vantagem a arbitragem, porque saiu o gol do Barbosinha! Gol! Do Praia Clube, Barbosinha, número 9! Levou a marcação de arrasto, ele foi puxado umas 5 vezes. Erro de passo, ele escapa uma vez, duas vezes, 3, 4... Leva 5, toca e faz o gol! 1x2! 4x4! 1x2! 1x4! 2x4! 2x Spes 2x4!